Oiê! Tudo bem, minha amor? Tudo bem, tudo certo. Então quer dizer que essa é a sua primeira live na sua vida? É a primeira. E como que você tá? Você tá bem? Tô bem, você? Você tá aí em Santa... Onde você tá mesmo? Santa Catarina. Ah, em Glumenau. Legal. E me conta um pouquinho, meu amor, como... Todo o seu processo, assim, que você quiser desabafar, falar pra gente. A gente tá num momento super de acolher e saber o seu processo. Você sempre fica me falando, ah, eu precisava te contar mais coisas. Eu falei, vai ser a hora de eu saber mais. Coisas. Foram tantos acontecimentos dentro desse ano, assim. Primeiramente, assim, eu tava num momento da minha carreira de... Eu era fotógrafa, né? Há 17 anos já era fotógrafa de moda. E eu tava numa fase, assim, já que eu queria mudar de profissão e tudo. Só que eu não sabia, assim, não sabia o que fazer. Tava ainda me... Tentando me encontrar. Eu pensava em fazer moda, nada a ver, né? Ou nutrição. E aí, nesse meio tempo, eu descobri que eu tava com uma úlcera. E tava bem avançada, bem grave, assim. Foi um momento que eu fiquei bem assustada, assim, sabe? Porque eu achava que eu tava com câncer. E graças a Deus, não era nada grave, assim. Deu tudo certo. Consegui me tratar. E eu recebi ela como um presente de Deus na minha vida. Porque foi através dela que eu... Que eu criei uma consciência na parte alimentar. Eu já era vegetariana, já desde a minha adolescência. Mas... Nesse momento, eu tomei a decisão de cortar todo tipo de industrializado. Vinho, bebida. Tipo, tudo que eu consumia. E passei a consumir só o que vem da terra, né? E aí, passou... Isso foi em maio de 2019. E aí, em setembro, eu conheci a alimentação viva. E mudei da noite pro dia. Então, a minha mudança aí foi deixar de cozinhar, né? E nesse momento, foi onde eu obtive, assim, a maior transformação, assim. De corpo, mente, alma, assim. Tudo melhorou. E foi muito, muito bom, assim. E aí, tipo, essa mudança, acho que ocorreu em setembro. Aí, em novembro, eu sei que eu conheci... Não sei se eu conheci você. Comecei a te seguir pela alimentação ou pelas mandalas. Não sei. Porque foi tudo muito rápido. Mas, de alguma forma, a gente ia se conectar. E eu sei que eu tava num momento, assim... Eu acho que eu não tinha começado a fazer o curso ainda. Mas, devido à alimentação, toda essa parte, assim, pro caminho espiritual, aflorou muito. Aí, eu comecei a fazer yoga também. E, nesse momento, eu tava um dia aqui em casa. E eu tinha uma parede de desnegra no estúdio. E eu não sei se eu tinha visto algum desenho de mandalas, como é que foi. Mas, eu sei que deu uma vontade. Eu fui pra lá e comecei a desenhar naquela parede. E eu desenhei, assim, sem parar. E aí, quando eu terminei de desenhar, eu dei três... Eu lembro como se fosse hoje, assim, a sensação. Eu dei três passos pra trás. E eu, assim, o que que eu fiz aqui? E aí, eu postei essa mandala. Acho que você já viu. É uma mandala numa parede preta. E, daí, eu, tipo, fui atrás, assim. Achei o seu curso. E comecei a fazer. Então, esse momento foi o primeiro momento, assim, que eu tive o contato com uma mandala, né? Porque, até então, eu gostava. Mas, eu nunca tinha desenhado. E, nunca, não tinha esse conhecimento, assim, né? E, aí, eu comecei a fazer o curso. E, acho que antes do curso, ainda, eu tive um segundo contato com elas. Que foi... Elas apareceram pra mim por vários momentos, assim, né? Nesse segundo momento, eu tava numa fase, assim, difícil da minha vida também. E, aí, eu decidi, buscava respostas. E, eu decidi fazer a consagração da Oasca. E, nesse dia, eu obtive as respostas daquilo que eu fui buscar. E, aí, depois, tipo, eu me conectei totalmente com as mandalas, assim. E, eu... Foi muito mágico, assim. Hoje que eu venho compreendendo a cada dia o significado disso que eu vivenciei naquele dia, assim. Porque eu viajei... Eu viajei pelo mundo com elas, através delas, assim. Foi... Foi muito mágico, assim. Foi semana passada, eu, nos meus estudos, assim, que eu... Vendo algumas imagens que eu lembro, assim. Só que eram lugares que eu percorri com elas que eu não conheço, assim, né? E, um dos lugares eram as Grandes Pirâmides. E, eu lembro muito desse lugar, assim. E, eu nunca tinha visto. E, foi muito incrível, assim. Então, o passar do tempo que eu consegui interpretar, assim, de uma forma do porquê que eu vivenciei isso naquele dia, né? E, enfim. Aí, eu comecei a desenhar. Mas, desde que eu comecei o curso, eu não tinha ele, assim. Não pensava como profissão, nada, sabe? Eu simplesmente comecei a fazer o curso. E, aí, eu já estava cursando a nutrição. Quando eu entrei para a Alimentação Viva, daí eu tirei a dúvida, né? Entre moda e nutrição. E fui para a nutrição. Comecei a cursar a nutrição. E, aí, deixa eu ver o que aconteceu depois. Aí, a gente entrou na quarentena, né? E, aí, eu estava naquela fase, assim. Bom, eu vou continuar fotografando até eu me formar. Porque, né? A gente precisa trabalhar. E, aí... Só que, assim. Depois que eu mudei a alimentação, que começou a forar esse outro lado. Eu comecei a ter, tipo assim, situações que aconteciam do meu trabalho. Porque eu trabalhava com moda. E, 80% dos meus clientes eram de moda infantil. Então, o que aconteceu? Situações, assim, que sempre aconteceram. Mas, eram situações, assim, que eu não achava legal, né? Mas, não me faziam mal. Não me afetavam. E, aí, depois, cada vez mais começaram a me afetar, assim. Eu precisava servir café, por exemplo, né? No estúdio, em dia de job. E, aí, me fazia mal ter que servir besteira para as crianças. Mas, tinha que servir, né? Não tinha escapatória. Eu mudei a minha alimentação. Eu não posso mudar o mundo. E, por mais que a gente queira, né? E, aí, essas situações, assim. E, aí, eu comecei a ter uma percepção diferente. Que aquilo que eu fazia era algo errado, né? Porque, querendo ou não, é um trabalho infantil. E, aquilo não me motivou. Não me motivava mais, assim. Então, naquele momento, eu queria algo que tivesse um propósito maior na minha vida. Que beneficiasse tanto a mim, quanto as outras pessoas, né? Quanto ao mundo. E, aí, enfim. Mas, eu precisava continuar. E, aí, no começo da quarentena, assim. Que eu acredito que as pessoas que estavam no caminho, assim. Conseguiram se interiorizar melhor. Foi o momento, até, que eu fiz quatro dias de jejum. Que foi maravilhoso. E, nesse dia, nesse momento, assim. Eu recebi a mensagem que era uma porta que eu precisava fechar. Pra que outras portas se abrissem pra mim. E, aí, eu tomei a decisão. Fechei o estúdio. E, a decisão era não fotografar mais o público infantil. Mas, o medo, né? Fez eu continuar fotografando as campanhas de adulto. E, aí, eu fechei o estúdio. Mas, não fechei a empresa. E, aí, eu continuei, ainda, fazendo os trabalhos com adulto. E, aí, nesse momento que eu fechei o estúdio. A escola, onde eu só praticava yoga. Todo mundo sempre me convidava. Dani, tu tem todo o estilo. Tu tem que fazer o curso. Pra ser professora de yoga e tal. Eu, assim. Gente, eu tenho empresa. Eu tô fazendo faculdade. Eu não vou dar conta. Não vou fazer. E, aí, nesse momento que eu tomei a decisão de encerrar com o infantil. De fechar o estúdio. Eu pensei assim. Ah, agora eu vou poder fazer o curso, né? E, aí, já tinha começado. Mas, deu de eu começar a fazer também. E, aí, eu comecei a fazer. Tava fazendo curso de yoga. A faculdade. O teu curso. E, continuava com o pezinho lá naquela porta da fotografia ainda. E, aí, o que que aconteceu? Aconteceu a pessoa que ficou doente. Aí, deu a questão minha de baixar a minha B12, né? Por conta da... Eu não acompanhei direito. Enfim, aconteceu. E, assim. Eu passei. Acho que foram em seis meses. Eu me desconectei. Eu não conseguia desenhar. Os meus desenhos saíam tortos. Eu não tava conseguindo focar nos estudos. Eu não conseguia porque eu passei a ter que seguir ali aquilo que a faculdade, né? Tinha que seguir. Aí, com isso, eu não conseguia fazer os meus estudos, que eu gosto muito de ler. E eu comecei a regredir na parte do yoga também. Enfim, aí eu descobri a deficiência com tudo isso. Eu fiquei praticamente seis meses me sentindo como se eu tivesse parada no tempo, assim, sabe? E aí, eu suplementei. Suplementei tudo o que tinha pra suplementar, assim. Chegou num ponto que eu pensei comigo, assim, não é possível. Eu já suplementei tudo e eu não me sentia ainda conectada. E aí, eu comecei a fazer um tratamento de barra de axis com uma amiga minha, terapeuta maravilhosa. E, na mesma semana que eu tinha feito a primeira sessão, eu... Isso que eu queria te contar. Daí, teve um dia que eu peguei, por acaso, uma live sua com o Mapa do Nascimento. Foi alguma coisa assim, né? Sim. Eu não sei o que foi falado naquela live, mas eu sei que eu peguei ela por acaso antes de dormir. Acabou a live, eu fui dormir. E quando eu acordei, eu acordei com uma clareza, assim, mas uma clareza tão grande. Uma percepção, assim, eu tô me forçando a fazer coisas e não é assim, porque, tipo assim, eu tava me forçando na faculdade. E aí, eu tive a clareza, assim, desde que eu entrei pra faculdade, a minha intenção sempre foi adquirir o conhecimento de uma alimentação saudável pra poder passar pras pessoas. A minha ideia nunca foi trabalhar com atendimento, assim, nutricional, sabe? E aí, tipo, ali eu tive a clareza, pra isso eu não preciso da faculdade, né? E aí, eu também tive a percepção em relação ao curso de yoga, que, tipo, antes de eu começar no curso de ser uma coisa por obrigação, eu parei de evoluir. E antes, tipo, eu fazia... Eu já tinha lido o tratado de yoga sem nem fazer curso, assim, sabe? Minha busca é muito maior, mas eu descobri que eu não funciono dentro dos padrões normais da sociedade que nos impõe, né? Eu tenho que... tem que ser no meu tempo. E aí, eu passei a me respeitar nesse sentido. Então, aí eu encerrei aquela porta que ainda tava aberta, com o pezinho lá atrás, por conta do medo, né? E aí, fechei, tranquei a faculdade, passei pro pessoal do curso de yoga. Vou continuar o curso, porque eu gosto muito do conhecimento, mas não vou fazer prova, não quero ser instrutora. E meu negócio é as modalas. Vou passar a me dedicar 100% com elas. E aí, eu vou explicar... Meu olho... Eu esqueci da parte principal, pra vocês entenderem o porquê da decisão. Eu teve... Lembra do milagre da manhã que a gente fez? Sim. Deixa eu só falar que aquela live que ela tá falando tem lá dentro do curso, viu? A live, quem tá aqui de aluno até e fala que live é essa. Tá lá dentro do curso do Mapa do Nascimento. É uma live incrível também. E aí, você participou do milagre da manhã? Sim, participei do milagre da manhã. Foi incrível. E aí, no dia que tive vários... Aí, no dia que ia ser o milagre da manhã, do propósito de vida, antes da gente fazer a mandala, que a gente tava fazendo às seis da manhã sempre, né? Antes de fazer a mandala, eu acordei com um sonho, que eu lembro dele como se fosse hoje, assim. Eu me encontrei comigo criança. Eu, assim, como eu sou adulta hoje, eu me encontrei comigo criança. E era uma sala de desenho. E eu recebi a mensagem que eu devia desenhar todos os dias. E era eu, assim, criança, sabe? E aí, eu acordei, tipo, foi muito real esse sonho, assim, tudo na pele, até hoje. E aí, eu comecei, nesse dia, eu comecei a lembrar que, quando eu era criança, a minha matéria, que eu só tirava dez, era em artes. Eu era péssima. Eu tirava quatro, cinco, em matemática, português, tudo. Eu era muito ruim, muito ruim. E em artes, eu era a melhor aluna. Eu tenho os meus boletins guardados até hoje, vou te mandar. Eu só tirava dez. E aí, é uma coisa, assim, que ficou perdida, né? Ficou perdida lá comigo criança. E aí, eu resgatei. Então, nesse dia que eu acordei com essa percepção, foi por quê? Porque, tipo, eu tava me conduzindo a fazer várias coisas. E eu não tava conseguindo desenhar todos os dias. Que eu tinha recebido esse recado, né? Então, essa orientação. Eu chegava a passar uma semana sem conseguir desenhar. Então, eu tive essa percepção, essa clareza. que até a minha questão de saúde era... Foi uma reação do meu corpo, ok, aconteceu uma deficiência. Mas foi uma reação do meu corpo me mostrar o meu caminho. Porque eu ainda tinha o medo. Eu tomei passos, claro. Mas continuava com aquele pezinho lá, né? E a gente sabe que pra gente abrir uma porta nova, a gente precisa fechar a outra porta. E aí, enfim, aí eu decidi... Aí tudo começou a fluir muito, assim, no dia que eu... Na mesma semana que eu decidi, não, vou encerrar as atividades de fotografia. Eu fiquei sabendo de uma menina que fazia assistência comigo na época de fotografia. Abriu um estúdio e tava precisando comprar equipamento. Aí eu liguei pra ela e falei, meu, tô vendendo os meus. Você quer alguma coisa? Ela veio aqui em casa. Aí eu mostrei as coisas pra ela. Ela falou, ai, eu vou levar tudo. Eu, o quê? Ela comprou tudo. E aí, assim, tipo... O universo conspira a nosso favor, né? Quando a gente se alinha, não tem... E aí eu tô muito feliz com isso. E aí, quando eu tomei essa decisão, no dia que eu fechei, tranquei a faculdade. No outro dia, eu já acordei totalmente conectada, assim. Foi incrível. Mas isso levou um ano, né? Levou praticamente um ano, assim. Até eu conseguir ter toda essa visão, todas essas percepções, assim. Mas, graças a Deus, hoje eu tô aqui. Tô com as mandalas e elas fazem parte da minha vida em primeiro lugar. E isso é muito, muito grata a você, né? Obrigada, meu amor. Eu vou falar exatamente disso, porque foi como aconteceu comigo. A gente tava falando isso... Alguém comentou, eu não sei se foi na live, alguma coisa. Não sei se foi alguma... Não sei se foi até a Dalila que falou. Que muitas vezes... Eu não me lembro quem foi que falou. Dessa questão de que quando a gente, às vezes, faz uma transição muito brusca, você tem muita clareza. Porque quando a gente fala isso, às vezes as pessoas falam Então eu vou largar tudo e vou me jogar e pronto. Só que se você não tiver essa clareza, esse entendimento, essa experiência que ela teve... Porque, assim, a mente... Aqui a gente tá passando conhecimento. Mas se você não absorve, não sente isso, não tem esses insights, muitas vezes você não compreende. A minha história foi bem parecida. Acho que por isso que ajuda a inspirar vocês em relação a isso. Eu sempre falo isso. No momento que eu... Eu lembro que quando eu... Oi? Não, eu falei. Eu sempre falo pra você, assim, porque... Fora o seu curso, né? Que é um curso incrível de autoconhecimento. Você não é só de técnicas de mandalas. Toda a sua história, assim, desde o meu começo, do meu processo, é... Tipo, me ajudou muito, assim. Porque eu acho que talvez eu acharia que eu estivesse ficando louca, assim, sabe? Desde o começo. E toda a sua história, assim, sempre... Meu, é isso mesmo. E, tipo, me ajudou muito, 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 assim. É... Quando eu comecei a ter essa percepção, que foi quando eu cheguei da Índia. Eu voltei da Índia em 2013. Final de 2013. Eu lembro que quando eu cheguei no meu escritório, que eu conto essa história, né? Vocês conseguem ver isso. Tem uns vídeos do meu despertar espiritual no meu canal. Quem quiser assistir melhor. E eu chorava. Porque eu via o quanto eu tinha ido pra um lugar onde eu tava muito bem sucedida. Tava com o meu escritório, tipo, os meus sonhos, tudo certo, sabe? Tava com o meu escritório, no jardim, todo bonitinho. Muito bem reconhecido e tudo. E eu vi que eu não tava feliz. Eu comecei a chorar porque eu percebi que eu tinha me deixado de lado. Que não era aquilo a minha verdade. Que eu tava ali por ego. Que eu tava ali por outros motivos. Mas eu tive que entender isso. Só que mesmo assim, mesmo entendendo, eu não tinha como largar nada naquele momento. Porque as mandalas não tinham aparecido pra mim. Eu não tava sendo terapeuta. Eu só fazia trabalhos voluntários como médium. Eu aplicava, às vezes, reiki nas pessoas. Eu acho que a única terapia que eu sabia era reiki. E fazia trabalhos mediúnicos e coisas mais espirituais gratuitas, voluntárias. Então, eu não tinha uma fonte de renda extra, né? Então, aquele momento ali foi o momento onde eu me entreguei. Foi o momento que eu conto, assim, que eu tava chorando muito. E aí, eu pedi ajuda pro Criador, pra inteligência divina, pro divino, que eu chamo. Pedi aquela ajuda. Eu falei, eu não sei o que eu tô fazendo, sabe? Me ajuda. Me mostra o caminho. Porque eu tô vendo que eu só vou pros caminhos que não são pro meu coração. E a partir dali, tudo começou a se abrir. E aí, demorou também um ano, até que esse um ano não foi um ano parto, sabe? Pra mim. Eu lembro que é muito importante essa gratidão pelo seu trabalho anterior. Eu sempre falo isso, sabe? Porque, às vezes, a pessoa tá com tanta raiva do que ela fazia. Só que você tem que lembrar que, graças a esse trabalho, você chegou até aqui. Graças a esse trabalho, você conseguiu pagar meu curso. Graças a esse trabalho, você conseguiu fazer outros cursos, sabe? Quando você sente essa gratidão, e aí eu comecei a perceber e comecei a ter insights de qual que era a minha missão, independente do que eu fazia, pra eu transformar aquele trabalho. Eu lembro que eu olhava pro meu trabalho, eu trabalhava, gente, como arquiteta. Mas, naquele momento, eu me especializei numa área totalmente diferente, que eu era consultora de garagens. Eu até já comentei com vocês. Eu que fiz o estacionamento de dentro do shopping em Guatemi, do JK em Guatemi. E eu que fiz de aeroportos, de cumbica, viracopos. Eu já fiz de vários lugares, porque eu era consultora. Eu que arrumava todo o estacionamento. Era uma coisa que eu adorava, por quê? Porque era matemático, ele era um quebra-cabeça. Mas era totalmente uma coisa sem nada. E aí, quando eu comecei a ver a gratidão daquele trabalho, e o trabalho energético que eu fazia por trás daquilo, eu sentia que, quando eu entrava num ambiente, por exemplo, eu harmonizava aquele local, porque eu trazia paz pra aquele local. E eu entrava, como a garagem geralmente representa o nosso chaca básico, eu sentia como se eu estivesse arrumando o chaca básico dos lugares, sabe? Então, eu arrumava, e era muito louco. E comecei a me divertir com isso. Eu olhava pras pessoas do prédio, quando as pessoas me chamavam, e pela energia das pessoas, e eu não entendia nada disso. Não fazia nenhuma terapia, nada. Dia era de guerra, eu já sabia, eu nem precisava ver a garagem, que a garagem era um lixo, que era ruim. Porque a base, se a base tá ruim, nada funciona. E aí, eu comecei a brincar com o meu trabalho, sabe? E é isso que eu falo pras pessoas. Olha pro seu trabalho hoje, e ver além daquilo que você faz na matéria, pra você começar a entender qual que é a sua missão nesse plano, e você conseguir fazer essa transição mais leve, com maior gratidão, e quando você vê, você se abriu pra um novo caminho. E essa coisa de fechar portas pra abrir outras, foi a mesma percepção que eu tive, a sensação que eu tive, na hora que eu comecei a trabalhar com... Eu dava, fazia terapias e eu também atendia as pessoas e dava curso de culinária sendo arquiteta. O que eu percebi é que quanto mais eu tentava ir pro meu propósito, mais as coisas do meu trabalho apareciam ofertas tentadoras, sabe? Tipo, coisas assim, muito pra eu voltar pra arquitetura. E aí, foi aí que eu percebi que eu tinha que fazer uma escolha, que se eu não fechasse uma porta, eu ia ficar sempre nesse hall ali, no meio, pegando uma coisinha aqui, pegando uma coisinha, abrindo e dando uma olhadinha naquela porta, mas não entro, não me entrego. E essa coisa que você falou é exatamente isso, é fechar uma porta, às vezes a gente tem que fechar, mas com essa consciência que eu falei, sabe? Ela teve os insights, ela viu o que ela tinha que ir pra arte, ela sentiu o coração dela que não fazia mais sentido, ela foi sentindo tudo isso, e aí aconteceu a transição, né? E sabe o que eu queria que você falasse? Daquela conjunção que você fez de fazer mandala. Conta, então. Aquela mandala com foto que você fez pra grávida, tudo. Eu achei muito lindo aquele trabalho, porque acabou juntando um pouco dos seus dons, né? Tá travando um pouco. Tá travando pra vocês? Eu vou fechar a Dani e abrir de novo ela. Vamos pôr a Dani de novo aqui. E, gente, como é que a gente vai tendo esses insights e essas percepções? É silenciando, né? É acalmando a mente. E como a gente acalma? Fazendo uma meditação. A mandala é uma meditação ativa. Isso vai ajudando com o que a gente vai se conectando, tendo insights, abrindo toda essa jornada que eu tenho certeza que muitas pessoas tiveram muitos insights de coisas que precisam mudar e melhorar na vida de vocês, né? Vai lá, Dani. Tava falando aqui, por enquanto você não voltava. Então, mas eu não entendi a sua pergunta porque travou na hora que você começou a falar. Fala o que você quiser falar antes que você ia falar. Você ia falar alguma coisa pra não te atrapalhar? Ah, eu ia falar em relação ao trabalho, assim, né? Em relação ao trabalho, eu sempre fui muito grata, assim, porque eu trabalhei 17 anos com fotografia e eu consegui chegar num ponto, assim, que eu me realizei, assim, sabe? Eu tava num momento onde eu tinha chego aonde eu queria. Eu tenho uma super tatuagem enorme aqui também com a minha primeira câmera. Eu comecei ainda no tempo que era o tempo analógico, antes do digital. Então, eu sempre fui muito grata. Eu sempre amei muito, assim, o meu trabalho. Só que chegou esse momento de dizer adeus, né? Enfim, eu tenho clientes até hoje, assim, que é engraçado, que passou uma coleção, aí eu expliquei. Acho que travou, né, gente? Tá trapado aí pra vocês? Puxar a Dani de novo aqui. Acabou de novo. Vamos puxar ela de novo. Respira. Pronto, Dan. Oi. Deu pra entender? A gente só pegou a parte onde você tinha muita gratidão pelo seu trabalho. Ah, sim. Você foi muito bem sucedida na sua área. É, eu cheguei num ponto, assim, que eu tinha me realizado com ele e chegou num momento que ele... Eu buscava algo a mais, né? Algo com propósito. Depois que eu mudei a alimentação, assim, que eu meio que saí da bolha onde eu vivia, eu passei a ter essa outra percepção, assim, de trabalhar com algo com missão, com propósito, que fizesse bem tanto pra mim quanto pras outras pessoas, assim. E eu não via mais isso com a fotografia, né? Mas eu tive, assim, até teve clientes meus que me procuraram e eu expliquei toda a situação. E aí passaram-se seis meses, né? Que é o tempo de uma coleção normalmente. Eles me procuraram de novo e pediram, e aí, Dani, será que você não mudou de ideia e tal? Porque essa parte do infantil, principalmente, eu... Tanto os modelos, os pais dos modelos gostavam muito de trabalhar comigo, porque eu já tinha todo um cuidado especial, assim, sabe? De não ter atrasos, não ter... Não passar... Tu tá lidando com crianças, assim. Então, esse lado eu sempre tive de cuidados e tudo, mas depois que mudou a alimentação e aflorou esse outro lado, assim, essas outras percepções, acabaram situações que passaram a me fazer mal, assim. Então, eu acho que eu tive que me respeitar, né? E não seguir algo por dinheiro, e sim pelo aquilo que faz sentido hoje pra minha vida. Porque, automaticamente, a partir do momento que você alinha esse propósito e você se sente conectada, sentindo que você tá fazendo algo que tá fazendo bem pro mundo, você se sente parte do mundo, não é? Você se sente... Agora eu tô sentindo que eu faço parte desse lugar aqui maluco, porque senão parece que você tá vivendo isolado. E a partir do momento que você faz isso, o universo todo conspira pra que tudo aconteça. Muitas vezes, no começo, não vai ser fácil, assim. Eu digo fácil, eu digo assim, sabe? Vai fluir, é super fácil. Às vezes você vai sair... Eu ganhava muito bem. Eu ganhava, tipo, pelo menos cinco dígitos como arquiteta. E eu fui pra ganhar quatro dígitos ali como mandaleira, tudo. Mas foi uma coisa que eu me sentia feliz, sabe? De fazer. E você também aprende a desapegar de algumas coisas que não fazem. Porque você vê que pra sustentar, às vezes, aquele salário, aquela coisa, aquela coisa de fotógrafa, vamos supor, você tem que manter toda uma roupa de um jeito, um cabelo de um jeito, maquiar, sei lá. Tudo você tem que manter que você vê que não faz mais sentido e você acaba não gastando dinheiro com isso, não é verdade? É um ciclo que a gente cria, né? Na nossa vida. A gente cria tanta coisa que a gente tem que trabalhar mais pra sustentar tudo aquilo. E a gente vê o quão simples a vida é, né? Tão bela a vida é e que a gente não precisa de muito, assim. Então, foi um momento, assim, também que eu tive que fazer escolhas, assim, né? Cortar várias coisas. Mas eu sou muito mais feliz hoje, sem dúvida nenhuma. E eu sempre falo que nos momentos onde eu fui testada, né? Porque, assim, eu, quando eu comecei em 2000, eu fechei meu escritório em janeiro, fevereiro, fevereiro de 2015, eu fechei meu escritório. E eu voltei da Índia em dezembro de 2013. Então, aí, demorou um ano e pouquinho, mas a minha decisão foi tomada em dezembro, um ano depois, que eu falei, eu vou fechar. E aí, eu comecei a fechar o escritório aos poucos, fechar os trabalhos e tudo mais. E a partir dali, gente, tipo assim, tudo foi fluindo, tudo foi acontecendo, tudo foi se alinhando. E nos momentos onde eu falei, agora vai dar merda, sabe? Foi quando eu fui, eu fui morar para os Estados Unidos, né? Imagina, eu morei em uma das três cidades mais caras para se morar nos Estados Unidos, que é Los Angeles, com a minha arte. Porque eu até virei terapeuta no começo, até trabalhei como chefe de culinária no começo, mas os pedidos foram tão grandes, as coisas foram crescendo, tanto que eu tive que realmente também escolher algo, né? E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui nessa energia, morei por lá praticamente dois anos, vivendo de arte. E teve dois momentos onde eu senti que vai dar merda, agora vai dar merda, não vou ter como pagar meu aluguel o mês que vem, sabe? Porque quando a gente vive conectado com o coração, é muito você confiar e você muitas vezes não sabe o dia de amanhã, você só confia que tudo vai ser provido e tudo aquilo que você quer, e eu não estou dizendo só a parte de sobrevivência, sobrevivência é mínima e vai ser suprido e quando você vê, né? Intenciona, você consegue muito mais coisa. E aí eu falei assim, meu, agora vai dar, agora vai dar merda. Aí era o momento que aconteceu que meu pai me ligou, meu pai não estava sabendo de nada e me ofereceu um trabalho de arquiteta para fazer de longe, para assinar uma licença de não sei o quê e eram coisas que eu não aceitava porque muitas vezes a gente arquiteto, a gente, sei lá, pagam a gente para assinar alguma coisa e eu era super contra isso de assinar coisas que eu sentia que não estava de acordo. E aí meu pai, de longe, falou, não, eu já dei uma olhada, está tudo bem lá, só assinar. Tipo assim, e era uma puta grana, entendeu? Para assinar, porque, poxa, assinatura de arquiteto. E aí eu ficava assim, meu, será que eu pego esse dinheiro para poder ter segurança que eu vou ter como pagar o aluguel mês que vem? E aí vem uma voz da minha intuição, não, confia, tudo vai ser suprido para você. E nesse momento, gente, eu não tinha o curso, porque as pessoas acham que eu ganho dinheiro com o curso. O curso, eu coloquei agora faz quase dois anos, foi em maio do ano passado. E nesse meio tempo, eu não estava com o curso, não estava com nada. Gente, vocês não acreditam, apareceu trabalhos incríveis para fazer, eu ganhei num trabalho mil dólares, depois ganhei mais não sei quanto com outro trabalho. Meu, sobrou dinheiro. E aí um outro momento também que eu também estava nessa energia, porque assim, eu falei, gente, talvez vai dar alguma coisa. Vocês acreditam que surgiu um consórcio que eu tinha pago não sei quantos anos atrás, que eu tinha deixado de pagar, que eu fui contemplada e quando eu vi, tipo, tinha uma grana para eu resgatar, sabe assim? Porque eu escutava essa intuição. Confia. Tudo vai chegar até você. Não abra essa porta de novo. Falava assim para mim, sabe? E eu ia, sabe? E aí toda vez que eu vou, isso me fortalece de ver que é por aí mesmo, que nunca a gente é desamparado quando a gente está fazendo algo de bem para a gente, a gente está feliz e está fazendo algo para o mundo de bem, para ajudar o mundo, sabe? É muito incrível isso. Passei por situações assim também, teve momentos assim de chegar a dia e assim, meu, estava sem reserva, assim, tipo, de chegar de oferecer trabalho assim e eu, meu, não faço mais. E graças a Deus, assim, nunca me faltou nada. Não tem. Quando a gente está alinhado, o universo está do nosso lado e tudo flui. E sem dúvida, né? É se aceitar e acreditar e confiar. Eu sei que é um pouco difícil quando a pessoa tem muitas responsabilidades, né? Por exemplo, uma pessoa que tem filhos. Então, dá porque você tem outras pessoas para... É mais complicado, né? Mas isso não quer dizer que não é real. Eu vejo muitas mulheres com filhos que se jogam em alguma coisa que o coração faz vibrar e aí, por se jogar naquilo, você coloca mais energia e aquilo flui, né? Mas é tudo um passinho de cada vez. Eu ia falar aquela hora que a gente comentou que mesmo que você não está fazendo o trabalho de fotógrafa como você fazia, foi lindo aquele trabalho que você fez, que você fez uma mandala para um quarto de bebê e acabou fotografando a mãe. Porque no fim você juntou os seus dons. Isso foi lindo, não foi? Eu achei máximo. Foi a minha irmã, né? E aí, a gente... Ela pediu para eu fazer o ensaio dela, então, a minha irmã, ok, né? E aí, a gente fez, a gente fez no quartinho de bebê onde eu tinha desenhado as mandalas e aí a gente fez uma sessão de fotos lá. Mas eu achei incrível isso, esse de juntar, porque assim, a foto, tudo a gente, hoje em dia, principalmente, você fotografar os seus trabalhos, né? Igual essa última que eu fiz, né? Eu juntei a mandala, juntei meus dons de fotografia e o yoga, juntei tudo. É nada que perde, gente. O grande processo é quando você entra numa raiva de que tudo que você fez se perde. Eu, eu tive uma consciência muito grande de quanto, por exemplo, quando eu trabalhava com essa consultoria de garagem, eu às vezes fazia reuniões, quem mora em prédio aqui sabe o quanto às vezes garagem é um assunto muito, que dá muita briga em prédio. E aí eu, gente, vocês não têm noção, eu ia às vezes naqueles condomínios clubes com mais de mil pessoas me assistindo e os caras que me contratavam, às vezes eles falavam assim, Tati, a gente não sabe como lidar com isso, tem muita briga aqui no prédio e eu não sei como você, desse tamanhinho, com essa vozinha sua, né? Eu tenho 1,58m, gente. E aí falam assim, você vai lidar com essas pessoas aí, né? Sendo mulher e tudo mais, sempre tinha essa energia e isso me fazia ter mais ainda energia de ir lá e fazer. Gente, aí eu comecei a perceber que eu conseguia falar para mais de mil pessoas que estavam emputecidas e conseguir acalmar elas e trazer harmonia, né? Então eu percebi, daí fui começando a perceber os meus dons, eu falei, nossa, eu tenho o dom de falar para muitas pessoas e trazer essa harmonia. Não é isso que eu quero fazer, mas eu tenho esse dom. Eu comecei a perceber isso dentro daquele trabalho e isso me ajudou a trazer essas loucuras que eu tive. Eu já cheguei a fazer reunião de condomínio com um cara gritando e querendo me pegar as pessoas segurando ele porque eu tinha colocado a garagem dele num lugar onde, sei lá, ele se sentiu prejudicado, ele queria me processar e queria me bater no negócio e eu consegui contornar. Então, quando você percebe que você tem esses tipos de dom, seja lá qual for, você junta tudo isso para o seu propósito, né? Isso que é lindo. Tem mandala sua aí atrás para a gente ver? Ah, tem alguma coisa. Deixa eu pegar. Eu estou vendo a parede ali. Ah, não. São mandalas de papel que você pôs na parede, né? Essa. Porque você começou o pontilhismo, você faz de tudo, né? Eu faço de tudo. Eu faço até salada de mandala que faz muito sucesso. Todo mundo gosta. Essas daqui é o meu painel de TV, né? Que eu não tenho TV. E são as primeiras mandalas que eu fiz. E aí eu coloquei elas aí. Estão aí. São minhas primeiras. Estão todas vibrando aí, né? Lindas. E eu tenho feito tudo, Tati. Se tu me perguntar o que eu gosto de fazer, eu não vou saber te responder. Porque, assim, eu faço... Estou fazendo em parede, estou fazendo em tela, estou fazendo em MDR, estou fazendo em desenho, estou fazendo em pontilhismo, estou fazendo mandala de salada. E cada... Eu me apaixono com elas. Gente, mandala de salada é mandala de salada mesmo, tá? De salada mesmo. De alface. Ela monta aquelas saladas bonitas, né? Eu faço isso todo dia pra vir comer. Porque você come uma mandala. É um cuidado com você, né? É um amor com você. Sabe uma outra coisa que eu queria comentar? Da questão que você falou que viu mandalas. Você... Desculpa, você não falou isso, mas eu lembrei que muitas pessoas falam que quando tomam ayahuasca, vem mandalas. Vem mandalas. Você já ouviu falar? Um monte de gente fala isso. Sim. Então, eu acho que eu falei tão rápido a minha história que eu tava um pouco nervosa. Eu acho... Vamos recapitular. Esse dia que eu consagrei foi minha única vez. Foi, tipo, um momento, assim, que eu tava me separando e eu não aceitava aquela situação e eu buscava respostas pra aquilo. E aí, logo que eu tomei, assim, eu já obtive as respostas e eu ganhei de presente, assim, as mandalas, né? Porque eu comecei a ver mandalas. Tipo, foi como se eu tivesse viajado através delas. Elas se abriam como portais, assim, de uma pra outra e eu ia viajando com elas e eu viajei pra muitos lugares do mundo. Muitos lugares do mundo mesmo. que eu nunca estive antes e foi muito mágico, assim. Foi muito lindo. E nesse dia, eu... Semana passada, eu pesquisando sobre os lugares mais sagrados, né? Eu vi das grandes pirâmides e eu, assim, eu só não caí dura pra trás quando eu vi que eu passei por esse lugar. Eu lembro nitidamente que eu passei por lá com as mandalas. Eu só não caí dura pra trás porque eu tava deitada. porque... E aí, assim, com o passar do tempo que eu fui criando a... Percebendo, né? O que significava aquilo. O porquê de eu ter visto elas, delas terem aparecido pra mim, assim. Foi muito mágico, assim. Eu lembro desse dia como se fosse hoje também. E aí, quando você me conheceu, você falou eu não sou maluca, não é verdade? Porque, gente, eu falo muito dessas brisas. Eu falo que é a brisa louca porque, muitas vezes, como eu contei pra vocês, eu não tinha com quem falar essas coisas porque quando eu falava essas coisas quando eu era criança, eu era tida como louca, né? Aí, a sorte, que agora eu achei muitos malucos e loucos pra gente conversar sobre isso. Porque, realmente, o que eu sinto das mandalas é que as mandalas é que acham a gente. Como as mandalas, eu comentei com vocês, que elas são tudo que há, sabe? Tudo começou, todo o universo, ele surgiu de um ponto, né? Que foi reverberando e abrindo. Então, tudo começa de uma forma circular, de uma geometria sagrada, que são as mandalas. E as mandalas, você acaba tendo facilidade. Eu falo isso no vídeo. Tem o vídeo com a minha querida professora de registros akásticos lá no curso, a Flávia. E a gente... Que as mandalas, elas são o portal, tanto pro nosso inconsciente, que era o que Carl Jung falava, você consegue acessar o nosso inconsciente através do portal da mandala e você consegue, se você quiser, se você colocar intenção pra isso, você consegue acessar portais dimensionais, né? Pra quem gosta desse tipo de tema, né? Você consegue acessar passado, futuro, você consegue acessar outras dimensões. Então, você consegue ir pra outros lugares, né? Eu sempre, pra mim, eu lembro de todas as mandalas que foram grandes portais. Todas, pra mim, são muito fortes, mas eu tenho as específicas que me guiaram pra uma outra história, sabe? Tipo assim, eu abri aquela mandala e durante aquele momento eu me conectei da mesma forma. Eu fui morar nos Estados Unidos, eu nunca tinha pensado em morar fora, porque dentro de uma mandala eu tive uma visão, eu abri umas mensagens, eu consegui ver toda a minha vida como se tudo tivesse acontecendo ao mesmo tempo e entendido muitas coisas do que eu tinha passado e falado, você tem que vir pra cá, você tem que voltar pra cá. E tipo assim, aí eu só obedecia. E aí, quando eu fui pra lá, eu abri uma mandala que foi um grande portal que é uma brisa maluca, gente, mas foi um portal que me abriu lá de vários insights, depois eu fiz até uma leitura de registros akásticos pra poder entender melhor o que eu tava fazendo naquela mandala, porque foi uma coisa muito forte e foram portais, portais dimensionais que abrem e te ligam. Então quando você faz uma experiência espiritual tipo ayahuasca que você abre muito, você entra nesses portais das mandalas. Então por isso que muitas pessoas veem as mandalas, porque é elas que ligam a gente nesses planos sutis. Os nossos próprios chakras são mandalas, eles giram e os desenhos do chakra, o símbolo do chakra são mandalas. Então tudo isso conecta com outros planos. E eu sei que as pessoas falam assim, acham que é só um desenho e por isso que eu sempre falo, não é só um desenho, sabe? É muito profundo e quando você sabe essa sacralidade e você sabe como usar isso, você, meu, voa. Eu costumo usar agora porque eu convivo muito com o pessoal do yoga, né? Eu falo pra eles assim, todo mundo gosta muito, mas eles não têm assim o conhecimento porque as mandalas são muito além de desenhos, né? Então eu sempre falo assim, eu dou o exemplo, né? É igual a visão que as pessoas têm do yoga quem não conhece, acha que yoga é só asana, né? Mas yoga é muito mais do que isso. E assim são as mandalas. As mandalas não são só desenhos, são muito mais do que isso. Exatamente. Ai, obrigada. Obrigada, Dani, pelo seu depoimento. Obrigada a você. Pela sua energia tão amorosa. O pessoal falou aqui que a gente parece irmã. Eu sempre também acho, eu olho pra você, eu acho que alguma coisa que a gente tem que a gente se parece. Alguma coisa, não sei se é o formato do rosto, não sei o que que é, o cabelo, eu não sei, parece que a gente é parecida mesmo. Eu acho que a nossa história é muito parecida, porque eu vejo tudo o que você passou é o que eu vim passando, assim, sabe? E o engraçado é que eu não fiquei sabendo da sua história e depois aconteceu comigo. Tipo, coisas assim que aconteceram e depois eu vi a sua história e eu assim, ah, tá tudo bem então, né? Ai, que bom, que bom, gratidão, viu Dani? Um grande beijo. Depois visitem o perfil dela, eu vou deixar aqui a live gravada no IGTV e no meu feed. As mandalas de salada por lá. Aí vocês veem as mandalas de salada, as mandalas de parede que ela anda fazendo, vários trabalhos lindos que ela anda fazendo, aquela mandalona enorme de quantos metros? Tem quase dois metros aquela mandala, menina. Eu me perdi dentro daquela mandala mas foi incrível fazer, eu fiz até, foi essa que eu aproveitei e fiz um ensaio, né, com ela. E aí depois foi pra uma amiga minha que ela abriu uma escola de yoga em Massaranduba, uma cidade interior daqui e aí quando ela veio buscar a gente fez mais umas fotos de multas também e aí até ela falou assim, meu Dani, por que você não aproveita pra fazer umas fotos assim da, tipo, do pessoal yoga e assim, não, encerrei essa porta hoje. Eu só aceito se for comandá-las pra eu poder divulgar o meu trabalho, né? É, sim, sim. Aí, ok, a gente faz. Mas é uma junção boa. Ai, obrigada, meu amor. Um grande beijo, então. Obrigada. 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 E aí